Fala meu amigo, tudo bem? Mais um bate-papo entrando no ar, uma série de vídeos a respeito de um review que eu resolvi fazer a respeito do Magic Lantern que eu tenho aqui instalado na minha Canon T3i. Você sabe, se você está procurando informações a respeito do Magic Lantern, o Magic Lantern é um firmware alternativo ao firmware original da Canon. Então esse firmware você tem que baixar lá do site do Magic Lantern, ele não serve para todas as câmeras da linha Canon, mas ele serve para uma série de câmeras que você vai ver logo na sequência, tanto as câmeras full frames como algumas câmeras DSLRs, a série Rebel, a série Rebel. Então eu consigo fazer algumas setagens que o firmware original da Canon não permite. Então é nessa vibe aí que eu vou trazer esse review do Magic Lantern para você que está pensando em instalar o Magic Lantern. A primeira coisa que eu preciso falar para você que está pensando em utilizar o Magic Lantern, é que o Magic Lantern ele não é um softwarezinho, não é uma alguma coisa assim muito solta. É um firmware, ele gerencia a tua câmera. Você vai ter ali, quando você está utilizando, você tem o firmware da Canon, você pode usar o da Canon ou do Magic Lantern. Então se você ainda está iniciando com filmagens ou mesmo fotografias, o Magic Lantern também é bastante útil para fotografias, eu uso bastante também. Então você, eu sugiro que você que está iniciando, aprenda bastante a utilizar a tua câmera, a tua Canon e depois lá na frente, quando você tiver um pouquinho mais de segurança e principalmente, não só a segurança da filmagem, mas das questões técnicas que envolvem uma filmagem. Então você vai ter que dominar aí o que que é o formato de gravação, a qualidade da gravação, o 1920x1080, o que que é Full HD, HD, Standard. Você vai ter que entender também um pouco do FPS, frames por segundo, a taxa de dados ou o bitrate, o bitrate da tua câmera. Então você vai ter que entender que existe alguns, algumas questões técnicas que envolvem uma filmagem. Não é simplesmente você apontar lá, dar o rec e sair, ah beleza. Tem várias, várias situações que você precisa dominar para você ter um, um, um aproveitamento melhor. Seja utilizando o firmware aí da própria Canon, né, que você vai pensar se vai instalar ou não, ou então usando o Magic Lenter. Uma outra coisa também, o firmware do Magic Lenter, ele não é endossado pela Canon. E muito menos, inclusive lá no site, quando você for baixar lá, o Magic Lenter vai te dizer exatamente isso que você está vendo aí na tela. Ou seja, você vai instalar o Magic Lenter por sua conta e risco. Então você é um software, é um software open source, é um desenvolvimento, é uma aplicação, né, que você vai colocar aí dentro do teu cartão de memória. Não vai na câmera, vai no cartão de memória. Mas você aceita aí as condições, mas não estou dizendo para você instalar. Você decide se você quer instalar ou não. Dito isso, algumas questões também que são bastante interessantes sobre o Magic Lenter. É três coisas fundamentais aí que vai melhorar e muito as tuas produções de vídeos. É a monitoração de áudio, muito 10. Você vai monitorar real time ou full time. Ou seja, você vai ver a monitoração do teu áudio aí com o Magic Lenter. Isso evita muitos problemas. Eu já tive gravações, já perdi gravações. E talvez você esteja perdendo gravações, porque na hora que você vai fazer a gravação, uma entrevista ou uma palestra, vai gravar alguma coisa e o teu áudio não funciona. Então o Magic Lenter é bem útil na questão do áudio. A segunda coisa que é bastante interessante também no Magic Lenter, ele é a possibilidade de você fazer as setagens manuais. É você trabalhar com white balance, trabalhar com a ISO, trabalhar com abertura, com velocidade. Ou seja, dentro do Magic Lenter você consegue fazer essas setagens ali dentro, olhando o monitor no live view da tua câmera, na posição da câmera em vídeo. Outra coisa também, tem muita gente que tem interesse em colocar o Magic Lenter, porque sabe, ou já utilizou aí umas câmeras mais antigas, né? A T3i, a T5i, a T5i, tem algumas full frames. Inclusive eu estou colocando aí a relação das câmeras em que você pode colocar o Magic Lenter. Essas câmeras aí foram portadas, digamos assim. Então você, nessa relação de câmeras, você consegue instalar de boa o Magic Lenter. Então, mas aí você diz assim, Dino, mas eu queria, eu tenho agora, estou trabalhando com a 80D, eu posso instalar? Não tem, meu amigo, não tem como. Ah, mas ela não é parecida com a 60D? Uma coisa fundamental, alguns problemas que podem dar no Magic Lenter, é você usar um firmware do Magic Lenter, e ele não está compatível com o firmware que eles querem e exigem que você tenha na tua câmera. Um exemplo bem objetivo, a 600D, que é a minha T3i aqui. O firmware que o Magic Lenter quer que você tenha dentro da tua T3i, é o 1.0.2. Então, isso se já, quando você comprou a câmera, vem, se você tem ela 1.0.1, você vai ter que fazer um upgrade, né, fazer um upgrade, baixar lá do site da Canon, achar o site da Canon lá, baixar, fazer uma atualização do aplicativo primeiro, e depois você vai fazer a instalação do Magic Lenter. Então, por quê? Se você fizer utilizar um firmware parecido, não vai funcionar e você pode estragar a sua câmera. Ela pode travar e dar alguns problemas. Então, não tem, para as câmeras mais atuais aí, a 80D, as SL3, mais atuais da Canon, não tem Magic Lenter. Inclusive, inclusive, o Magic Lenter teve um sucesso tão grande, não é aqui no Brasil, é no mundo, meu amigo, ele teve um sucesso tão grande, que muitas das funções que o Magic Lenter abriu para as pessoas, para nós utilizadores de câmeras, eles agora, nessas câmeras mais modernas, a 80D e outras, a T7i, T6i, algumas funções que você só encontrava no Magic Lenter, a Canon teve que fazer, né? Se a Canon não faz, daí a Nikon faz, a Sony faz, e aí é a guerra de mercado. Então, por que que eu utilizo o Magic Lenter? Porque no começo lá, quando eu comecei a fazer vídeos, e muita gente começou a fazer vídeos, lá na década, 2010, 2011, o que que acontecia? Essas câmeras T3i aqui, a T5, elas valiam na faixa de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. E as câmeras que davam para você fazer filmagem, para fazer filmes, fazer gravações, eram as Sony, as Panasonic, e elas eram as filmadoras, e estavam na faixa dos R$ 10, 12, 15, R$ 20.000. Essas câmeras da Canon, da Nikon, as DSLRs, as Rebelse, as de entrada, elas dão uma resposta muito boa na filmagem. Você troca as lentes, você tem todo um sensor bem bacana, 18 megapixels, 24 megapixels e tal, então você tem um resultado bastante bom. Então, todo mundo começou a usar essas câmeras, em vez de comprar um equipamento que custava R$ 10, 12, 15 mil reais. Então, no começo foi assim, então, quando surgiu o Magic Lander, são grupos de desenvolvedores, open source, então os caras fizeram, abriram, hackearam a câmera, né? Então, são 10 anos de utilização, então eu já tenho uma boa pegada nisso, e vou te dar exatamente o supra sumo do suco, ou seja, aquilo que realmente vale a pena você olhar dentro do Magic Lander para você fazer a utilização. Segue aí, então, esses vídeos, comente se você gostou desse bate-papo e curta se você achar interessante e se inscreva no canal para me ajudar aqui a produzir mais vídeos. Assista o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho